Olha aqui, uma feira de empregabilidade começa hoje aqui em Goiânia. E aí, gente, neste local, as pessoas que são candidatas às vagas podem encontrar também os representantes das empresas, né, Pathy? Ou seja, já pode sair ali com tudo negociado. Oportunidade, viu, Manu? Você falou a palavra. A gente tá aqui, olha só, na Unialfa da Avenida Perimetral, onde vai ser realizado este feirão de emprego, né? A Feira da Empregabilidade. Começa às 9 horas da manhã de hoje, amanhã também tem atendimento, mas quem vai dar os detalhes pra gente é aqui o professor Miranda, diretor acadêmico da Unialfa. Professor, bom dia. Explica pra gente, é aberto ao público, quem pode participar e como fazer pra participar? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia a essa audiência maravilhosa da TV Record. Feira da Empregabilidade, um movimento sensacional promovido pela Unialfa para os nossos estudantes e para você que está buscando a sua primeira oportunidade de trabalho. Ocorre entre hoje e amanhã, das 9 às 11 horas, no período matutino, e das 18h30 às 20h30, no período noturno. Como que tu participa? Vem até a Unialfa, dirija-se ao Amfiteatro Maria Dilda, teremos lá múltiplos estandes com mais de 40 empresas que oferecerão 3 mil oportunidades de trabalho. E, paralelamente, inúmeras palestras desenvolvidas, oferecidas pelos principais nomes da liderança empresarial do mercado oiano. Muita gente reclama que não consegue emprego, vaga tem, às vezes falta qualificação também, por isso terão ali palestras para ajudar essas pessoas. A qualificação, ela se desenvolve no decorrer do percurso, no trânsito da jornada, o que é necessário é ter a iniciativa. Nada acontece se tu não deres o primeiro passo. Então, vem, que as oportunidades estão aqui te esperando. Qual documentação é necessária trazer? Precisa ter o currículo em pré, a sua língua, como que deve fazer? Sempre contribui, traga o seu currículo, sua identidade, seu CPF e vem buscar a tua oportunidade que está aqui te aguardando. Repete pra gente, por favor, o horário que o pessoal de casa anotar e vir até aqui à Avenida Perimetral? Aqui na Avenida Perimetral, na Unialfa, a melhor instituição do Estado goiano, sempre enriquecendo você. Hoje, amanhã, quinta e sexta-feira, das 9 às 11, período noturno das 18h30 às 20h30. É claro que é um evento acadêmico para os nossos alunos do presencial, do EAD, inclusive os estudantes do EAD, venham presencialmente participar conosco, mas toda a comunidade goiana que está buscando a sua primeira oportunidade de trabalho, vem com a gente, que a gente está aqui para realizar o teu sonho. Vagas diversas para a gente concluir. Várias diversas em múltiplos segmentos do mercado. Muito obrigada pelas informações. Obrigado a vocês, um beijo para a Manuela, me recebeu sempre muito bem na TV Record, e para essa audiência maravilhosa que está sempre com a gente. Obrigada, Manu. Reforçando, então, hoje começa aqui a Feira da Empregabilidade, às 9h da manhã, vai até às 11h da manhã, esse primeiro, essa primeira etapa, amanhã também tem atendimento, são cerca de 3 mil vagas disponíveis em vários setores. Então, está todo mundo convidado para participar aqui na Avenida Perimetral. Volto com você. Que bacana, Pathy. Fico muito feliz com essa oportunidade. Tenho certeza que muita gente vai aproveitar. E só de pensar que essas pessoas podem ir para lá e sair já com o emprego garantido, corre para lá, então, se você quer, se você precisa, se você tem essa disponibilidade, quer aumentar a renda, talvez, corre para lá, tá bom? Tchau, tchau.